Beatriz Apache Volarei Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré Por ti Volarei Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Volarei Beatriz Apache O que eu acho incrível nessa artista É a versatilidade dela pessoal Semana passada ela esteve aqui E hoje trazendo esse clássico Fala o que você quiser Eu gostaria de agradecer Eu acho que nesse momento O clima é gratidão Gratidão Primeiramente a Deus Por sobreviver a uma pandemia Então eu agradeço muito a Deus Eu acho que pós uma pandemia A gente começa a olhar as coisas de forma diferente Então eu tenho olhado as oportunidades Com muito mais amor Eu tenho dançado com uma garra extrema E sempre agradecendo a Deus Então hoje o clima é gratidão E eu quero agradecer a Deus Não só pela minha vida Como pela vida da produção De cada um dos jurados E quero muito que Deus abençoe a cada lar E que nada falte E que toda a saúde desse mundo Possa estar aí reinando em cada casa Com certeza Bia Com certeza A Bia além de bailarina Embaixadora da Paz E mais um monte de coisa legal que ela faz Ela tem um programa de rádio em São Paulo Isso, divulga Exatamente Eu sou direção artística da Rádio Ação Brasil E credenciada à imprensa Pelo grupo Ação de Mídia também Estou com programação Juntamente a chefia Calisto dos Reis Na rádio Trianon A queridinha aí de São Paulo E também já escolhi alguns artistas aqui Levei para a rádio Quebrou tudo Foi um sucesso E as portas com certeza estão abertas Para todos os artistas aqui presentes E todos também que já participaram Sim Bom, o Nelto Junqueira não precisa falar Ele apresentou acho que duas semanas atrás A música Iceberg maravilhosa Toca lá por favor Com certeza Está super convidado aí Inclusive eu já convidei ele aí Para uma entrevista na Rádio Ação Brasil Eu também sou colunista Pela revista Ação Brasil Vamos colocar esse povo aí Ó, para brilhar em São Paulo Até porque tequila nelas Cara, dez pedidos Nove é tequila nelas Nove é tequila nelas Dinho Ferraz Beatriz Zapati Muito obrigado Eu que agradeço Eu quero ver Eu vou te agradeço Obrigado.